Oi pessoas, tudo bem? Eu também. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como cuidar de bebê reborn recém-nascido. Aqui estou com o Gael, gente. Mas antes de começar o vídeo, vai deixando o seu like, inscrevendo no canal aqui embaixo. Acha o meu sininho das notificações, me sigam lá no meu TikTok, que é zoeandrelinerebornedline, e no meu Instagram, que é a mesma coisa, zoeandrelinerebornedline. Mas agora sim, vamos lá. Gente, antes de dar o bolinho no Gael, eu quero mostrar a roupinha que ele está, que é muito bonitinha, gente. Vou tirar a meninha dele, só pra mostrar. Olha esse body, gente, do Mickey. Olha que bonitinho. Aqui tem o Mickey. E ele está com essas meinhas azulzinhas também. E a toquinha dele é azul, gente. E ele estava com a naninha dele, que é uma vaquinha. Muito fofinha, então vai. Aqui. E, gente, o Gael, você está com essa roupinha assim, com os braços meus pra fora, essas coisas? Porque eu gravo vídeo pra vocês aqui, lá no TikTok. Então eu deixo assim, tá? Mas eu já mostro a roupinha ideal, que tem que colocar no Gael, mas antes vou mostrar as coisinhas daqui. Eu vou começar dando banho nele, né? Então, pra dar banho no seu bebê, você precisa de um potinho com água. Sabonete líquido, gente, que eu vou colocar na água com vocês. Eu comprei esse daqui só pros bebês. Aproveitar e colocar aqui, ó. Pouco, né, gente? Isso que eu coloco. Pronto. E é muito cheiroso, meu Deus. Também precisa de algodão. Eu peguei aqui, pra limpar a parte de vinil do bebê, né? E não pode esfrigar muito, porque senão sai a tita. Aí aqui, tem cotonete. Eu tô algodão, mas tem uma coisa de cotonete. Ignorem que já está acabando, eu ainda tenho que repor. Aí aqui tá a escovinha dele. E o spray finalizador. Se você não tiver esses já comprados, é só colocar água e condicionador de bebê, gente. Aqui. E ideal de bebê, né? Porque não tem álcool, essas coisas. Também peguei o perfuminho dele. Aqui tá a toalha. A fraldinha e o lenço umedecido. Lembrando que o lenço umedecido, gente, tem que ser sem álcool. Até pra passar na parte de tecido, eu prefiro sem álcool, né? Que pode encostar aqui e tirar a tita. Aí aqui tá o talco. E a roupinha, gente, que essa é a roupinha ideal pra colocar no bebezinho, ó. Que é essas de manga comprida, porque não tem perigo de ficar com poeira ou até manchar, gente. A parte de vinil. E a calça, ó, também é dessas. A minha já tem com esse pezinho assim, ó, fechadinho. Mas se a sua tiver o pezinho pra fora, é só colocar uma meia. E também tem como você colocar o macacão por cima da roupa de calor que ele tá mesmo. E lembrando que eu só coloco essas roupinhas assim, pra gravar vídeo pra vocês. Tipo aqui. E o ideal também era colocar a luva, só que eu esqueci de pegar. Então vai ficar com a mãozinha pra fora mesmo. E eu peguei aqui o pinguinzinho dele. Gente, eu tô fazendo esse vídeo a pedidos da Esther Barbosa. Super beijo pra você, Esther. Obrigada por assistir os meus vídeos. E, gente, ela é muito carinhosa. Então, super beijo pra você. Mas agora, vamos dar banho nesse bebezinho que guspiu a chupeta. Então eu vou começar colocando toalha aqui. Cadê a parte certa? Pra não molhar a cama, né? E vamos colocar o bebê. Aqui, peguei a chupeta dele. Eu tenho que comprar um pedidor de chupeta pra ele, gente. Toda hora ele fica guspindo. Então eu vou tirar a roupinha desse meninzinho, gente. Deixa eu atacar. Tá, né? Gente, ignorem o cachorro, tá, gente? Porque eles estão latindo. Onde ele tá aqui? E, gente, o que eu acho legal do kit que eu comprei, né? Que é o Tchunha, que tem o Gênio também. Que eles vêm com placa de barulha. Aí fica muito bonitinho, olha. Tá, mas agora eu vou pegar aqui a água, o sabonete e o algodão. E eu vou molhar primeiro aqui, gente, ó. Ai, cheiro bom. Meu Deus do céu. E vamos limpar. Lembrando que não tem que esfregar, né, gente? Então vai sair toda a tinta. E também não é pra ficar fazendo esse banhinho todos os dias, né? Que assim vai tirar a tinta, né? Que todo dia vai estar esfregando. Então vai sair a tinta dele. Tem que passar bem de lá. Olha essa mão. Olha essa mão. Toda engadinha. E essas partes assim, entre os dedinhos, gente, é melhor passar com cotonete. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que passa. Vamos limpar essa barriga. Esse um biquinho, gente, olha que bonitinho. Agora as perninhas dele. Pronto. Pronto. Agora eu vou pro rostinho, pescocinho dele. Então eu vou começar aqui. Olha a papada dele, gente. Que bonitinha. Então essa parte já foi. E não tá tão sujo, ó, o algodão. Porque ele ainda não tá tão sujo que assim. Então eu vou pegar o cotonete pra passar nessas pedinhas. Acho que foi isso, né? Que o algodão não tem, né? Aqui. Aí a gente molha só uma parte. E a outra a gente usa pra tirar o excesso da rala, né? Vou limpar aqui a primeira olhinha. Pronto. Eu já vou passar aqui pra vocês serem melhor, né? Pronto. Agora dentro dessa boca, gente. Porque agora não é mais legal, voltou. Tipo, é um boneco. Então vou passar aqui. Eita que eu tô da pampa. Aqui no olhinho não precisa, não sei, que eu tô passando esse narizinho. Prontinho, gente. Agora essa vai passar melhor daqui. Agora nas mãozinhas. Vou começar por essa daqui. Tô passando aqui embaixo. Tô passando aqui embaixo. Gente, essa parte assim do cotonete é só pra tirar mais a poeirinha que fica aqui, ó. Entre os dedinhos. E, gente, eu não fazia isso com as minhas bonecas, tipo, antigas. E os dedos dela ficavam cheias de poeira. Então vocês têm que fazer isso. Pra ficar limpinho, né? E ficar mais feliz. Tá, vamos ver? Prontinho, gente. Agora, vou pegar aqui o lenço, um deciminho. E eu vou passar nessa parte de pano. E olha que tá rasgado, tá? Então, vou passar aqui. No poupazinho dele. Deixa eu virar ele de costas. E vai ficar cheirosinho, gente. Pronto. Tá bem rapidinho mesmo. E agora eu vou colocar a fralda nisso. Deixa eu ajeitar a fraldinha. E eu não gosto de passar o talco aqui, na parte de tecido. Porque fica com uma... Uma marquinha do talco, gente. Eu não gosto. Então eu passo na fralda nisso. Eita, tirar a mão. Ficou um pouco grande, né? Mas tudo bem. Vou pegar aqui. Agora eu vou passar o talco. Tem um cheiro ótimo, gente. Pronto. Agora a fralda dele tá cheirosinha, gente. Deixa eu me ajeitar aqui pra colocar a roupinha. E eu vou colocar essa toquinha nele também. Então, amor. Cacau supermero. Coloca a espelha. Agora eu vou colocar a blusinha nele. Que é essa aqui azul, gente. Muito bonitinha. Pronto, gente. Olha como ele ficou um príncipe com essa roupinha. As roupinhas ficam grandes nele. Mas é porque ele é muito pequenininho. E que te dico. Eu falei errado aqui, né? E, gente. Também é bom ele usar essas roupinhas assim. Que quando você for sair com o bebê reborn. Quando a pessoa for tocar e manda ela estiver suja. Basta tirar a roupinha, não o vinil. Que daí fica difícil de tirar. Aí é só colocar a roupinha pra lavar. Uma dica. Mas eu vou colocar a chupetinha na boca dele. Que eu peguei outro, ó. Essa daqui combina mais. Que é azulzinho. Tem uns aviãozinhos. Dá um foguete. Aqui, ó, gente. Só tá cortada. Porque a boca dele é aberta. Então, nem precisa de uma. E eu vou cuidar desse cabelinho. E eu peguei aqui o spray. E eu não gosto de borrifar na cabecinha. Porque o cabelo dele é fio a fio. Então, pode entrar no buraquinho. E mofar a cabeça dele. Eu não quero que isso aconteça. Então, eu passo na escovida. E tem um cheiro muito bom também. Bem pouquinho. O cabelo dele tá bom. Então, não precisa de tanto, né? Pronto. O cabelo dele é bem ralinho. É assim que fala. Mas agora eu vou colocar a touquinha. Deixa eu ajeitar aqui, né? Pronto. Olha que bonitinha, gente. Mas não está totalmente pronto, né, gente? Falta passar o perfuminho dele. Deixa eu terminar de passar aqui. Ai, cheiro bom, meu Deus do céu. Muito cheiroso, velho. Vou pegar aqui, dessa vez, o pinguinzinho dele. Ele combina também mais. E olha que bonitinho, gente. Ele ficou super fofinho. Ai, meu Deus do céu. Ele estralou aqui. Mas agora está na hora do leitinho dele. Então, eu vou tirar essa bagunça daqui. Bom, gente, eu vou preparar aqui o leite dele, ó. Peguei o na. E não é na de verdade, tá? É maisena. Que eu prefiro maisena do que farinha de trigo, né? Pra fazer o leitinho. Porque não fede tão fácil, né? Porque a maisena a gente faz, tem que jogar fora. Porque no outro dia, gente, fede muito. Muito, muito. Então, vou abrir aqui. Ó, já está acabando. Eu vou colocar na madeira dele, que é essa daqui. Verde água, bem bonitinha. E já está com água, então. Fica mais fácil. Pode. Pronto. Leitinho dele já está pronto. Agora é só pegar pra ele, né? Então, eu vou tirar essas fuzinhas. E o paninho vai continuar. Então, vamos pegar isso. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.